A campanha mágica do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2012 pode ter várias trilhas sonoras Tem o Horto Mágico Sou tricolor de coração, vim pra torcer, vim pra vibrar e desse clube tantas vezes vou cantar É, cantou a música meio errada, mas tá valendo, vai E tem também a Rádio Pirata Tricolor ao melhor estilo anos 80, RPM Eu que eu, o Pai dessa graça Vamos, vamos, o Fluminense, tocar em porraça Trabalho de cantar Uma invasão carioca no Morumbi Quase 3 mil tricolores A torcida do Fluminense abraçou o time nessa reta final de campeonato Já viajei muito, viajou no Fluminense Pra outro lugar, o Brasil inteiro praticamente A gente foi agora contra o Atlético Mineiro também lá Que foram dois mil e poucos Enfim, é legal, né? Enquanto tem segurança, enquanto você pode vir com tranquilidade Não compensa vir É uma paixão que a gente tem, que a gente cultiva Uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro E o resultado disso? Uma invasão do tricolor carioca aqui, em pleno Morumbi Não cabe mais ninguém O São Paulo abriu o placar E a torcida do Fluminense, claro Tem música também quando o time está atrás do marcador Lá de longe, o Fred sentiu o apoio e empatou o jogo Como é que é a musiquinha do Fred mesmo? Faz toda a diferença ter uma torcida presente nesse momento decisivo Fala aí, Fredão 3 mil torcedores do Fluminense aqui Essa torcida faz a diferença? Faz, faz a diferença Vem todo mundo, vem família Vem amigos Vem a torcida que nos apoia Do início ao fim nesse campeonato Está sendo assim desde o primeiro jogo Então nós temos só que agradecer a eles Por esse incentivo E dizer que nós vamos Nós estamos junto com eles aí também Representando bem essa torcida dentro de campo Representando os tricolores dentro de campo E na cabeça tanto dos jogadores Quanto dos torcedores A contagem regressiva Para o título brasileiro Eu quero esporte interativo Na minha TV Eu quero esporte interativo Eu quero esporte interativo Na minha TV Na minha TV Eu quero esporte interativo na minha TV Tchau.